Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Shalai esteja com todos vocês. Sou o Paileu das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E o nosso tema hoje é Anjo da Guarda. Muitas perguntas surgem nas nossas lives, nos nossos vídeos, sobre o que é o Anjo da Guarda dentro da visão umbandista. O Anjo da Guarda é o nosso mentor espiritual? O nosso mentor espiritual é o nosso guia de frente? Que assunto interessante. Então, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos lá. Primeiro, o que é o nosso guia de frente? Guia de frente é a nossa entidade que vem em terra e chefia a nossa mediunidade. Então, o guia de frente, em 75% dos casos, o nosso guia de frente é o caboclo. Sendo que nós temos aí uns 10, 15% que seja preto velho, e os outros 10% de tudo aí nós temos entre baiano, boiadeiro, marinheiro, echu, criança. Temos uns 5% aí de criança e os outros 5% divididos em 1% para cada linha. Mais ou menos isso. Então, a maioria das pessoas tem, sim, como guia de frente o caboclo. Guia de frente e mentor é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Mentor é o espírito que também chefia a nossa mediunidade. A grande diferença entre mentor e guia é que guia de frente acaba usando muito o arquétipo de umbanda. Caboclo, índio, o preto velho, aquele negro escravizado, a criança, o baiano, o boiadeiro. E o mentor, muitas das vezes, se apresenta sem o arquétipo umbandista. Se apresenta com um espírito ali que, por mais que ele tenha forma fluídica, mas não mais preso a arquétipos que a umbanda colocou. Então, esse é o mentor. O mentor é a mesma coisa que o anjo da guarda? Não. O anjo da guarda é um ser celestial que é enviado pela espiritualidade para cuidar da gente. Não só mediunicamente. Então, o anjo da guarda está muito mais próximo. Eu vou falar isso. Pode ser até que você vê umas pancadas aí desse vídeo. Mas entendam bem. Não estou falando que é a mesma coisa. Mas o anjo da guarda está muito mais próximo de ser parecido com o que a gente chama de orixá do que a entidade. Por quê? O que acredita-se o orixá? O orixá é a força da natureza. E essa força da natureza, enviada por Deus, rege a nossa vida. O anjo da guarda tem essa mesma função. Não estou dizendo que anjo da guarda e orixá é a mesma coisa. O orixá é uma divindade africana. Então, se desapeguem dessa nomenclatura. Eu estou falando como propósito. O propósito do orixá e o propósito do anjo da guarda é a mesma coisa. Existem anjos específicos. Existe a magia de anjo, que é muito interessante. Existem os arcanjos. Aliás, anjo é apenas uma denominação desses seres celestiais. Nós temos anjos, arcanjos, principados, tronos, querubins, serafins, potestades. São classificações de seres celestiais. Então, o anjo da guarda é o ser celestial que cuida da nossa vida. É um ser que Deus mandou para que cuide da gente. Muito parecido com o que a gente acredita de orixá, dentro da Umbanda, que é uma força da natureza. Não bem uma força, mas uma energia criadora, uma energia da natureza que nos rege. Então, anjo da guarda é uma coisa, mentor é outra. Pai Léo, como eu faço para saber o nome do meu anjo da guarda? Que fácil, existem tabelas na internet. O anjo da guarda é denominado pelo seu dia de nascimento. Então, você pode procurar lá o nome do seu anjo da guarda. Existem velas específicas, cores específicas, dias da semana específicos. Além disso, cada signo tem o seu anjo. Eu não vou ficar listando os 12 anjos, mas eu vou listar, pelo menos eu sou canceriano. O signo de câncer é regido pelo arcanjo Gabriel. Então, Gabriel, que usa vela azul clara, é ligado à energia da lua, é o anjo da anunciação de Maria. Então, é o anjo ligado a câncer. Mas nós temos vários anjos de vários signos e nós temos um anjo específico para cada dia do ano. Pai Léo, cada um tem um anjo específico? Então, o meu anjo é igual o anjo do fulano, que é igual o anjo do ciclano? Não. Cada ser humano tem um anjo da guarda. O que acontece é que esses anjos acabam usando o nome do anjo do dia que a gente nasce. Mas o meu anjo da guarda não é igual ao anjo da guarda de uma outra pessoa que tenha nascido no dia 25 de junho, como eu nasci. Tá bom? Então, anjo é uma coisa, mentor é outra e guia de frente é a mesma coisa que mentor. Certo? Espero que todo mundo tenha gostado. Para quem quiser saber mais sobre anjo, é uma cultura muito legal. Quem sabe a gente comece a trazer alguns vídeos de anjo, porque eu acho muito interessante. Eu, particularmente, sou muito devoto de um anjo. Sou devoto de São Miguel Arcanjo desde quando eu era católico. Desde pequeno. Então, eu adoro a magia dos anjos. Adoro principalmente os arcanjos. Principalmente São Miguel, que é esse anjo que eu tenho muita fé. Certo? Então, espero que todo mundo tenha gostado. E, como eu sempre digo, se você quiser saber mais, procure um terreiro. Se inscreve aqui no canal, seja membro, curte e dê o seu joinha. Um abraço, saravá, e até mais.